Como não ter o Whatsapp clonado e como resolver o clone do Whatsapp? Fala galera, Tirei Tutoriais trazendo mais um tutorial super bacana. Primeira coisa vocês que eles provavelmente pensam, por que ele resolveu fazer esse vídeo agora, do nada? Porque primeiramente, agora aconteceu com algumas pessoas que eu conheço que clonaram o Whatsapp e voltou. Tem aplicativos que clonam o Whatsapp facilmente só com um número. E como resolver isso e como não acontecer isso eu vou explicar para vocês. Vou abrir o Whatsapp, no meu caso eu estou usando o Buzziness, que é a mesma coisa. Você vai clicar nos três pontinhos aqui em cima, ok? Os três pontinhos, configurações, conta, confirmação em duas etapas. Você vai ativar, vai escolher o seu código, eu vou colocar um código aqui. Eu coloquei o código, ele pediu para confirmar o código. Vou pausar o vídeo para vocês não verem o código. Ok. Aí ele te pediu o teu e-mail. Eu vou colocar aqui o meu novo e-mail aqui, que é o Tirei. Quem quiser entrar em contato comigo, pode mandar um e-mail aí para o TireiWeb, arroba, hotmail.com. Até eu vou... Se alguém precisa de alguma dica, de alguma coisa do canal, alguma coisa, avança, confirma o seu e-mail. TireiWeb, arroba, hotmail.com. TireiWeb, arroba, hotmail.com. Ok. Você salva. Confirmação concluída. Assim, quando pedir o contato, quando pedir alguém for tentar acessar o seu WhatsApp, clonar o seu WhatsApp, não vai conseguir. Tá? E para você resolver o problema de WhatsApp clonado, uma das opções é você cancelar o número, obviamente. E a outra é clicar em apagar minha conta. Entendeu? Aí tá lá, prefere mudar o número, você digita o seu número e vai clicar em apagar minha conta. Vai apagar a conta do WhatsApp e o histórico de mensagem, vai remover de todos os grupos e apagar até o backup no Google Drive. Então, vai cancelar o número. Porque se você clicar em troca de número, mudar número, assim que você... Quem você tem o contato salvo e a pessoa tem o seu contato salvo, ela vai receber esse número, essa pessoa mudou de número. Clica aqui para adicionar o novo. Então, não é uma boa opção mudar de número. Mas a melhor opção é você clicar em apagar minha conta e criar uma nova com o WhatsApp. Não vou falar para você que não é clonado. Tem gente que é inteligente para caramba, pode ser que clone. Mas, nessa opção aqui, duas aplicativas e programas que o povo usa, não tem como. Só você com o seu código. Chamado de PIN também, esse código. Tem outras opções de segurança. Olha, você pode clicar em ativar a opção de notificação de segurança. Isso significa que... Olha, eu vou até ler para vocês. Ative a opção para receber a notificação quando o código de segurança de um contato mudar. Suas chamadas e mensagens são protegidas com a criptografia de ponta a ponta, independentemente da configuração. Eu fiz aqui no meu WhatsApp normal, né? WhatsApp Buzzings. Mas você pode fazer no WhatsApp normal. Eu tenho os dois WhatsApps aqui. Beleza? Então, basicamente, é isso para você resolver, né? Tem gente que pede o que quiser. Tem gente que pede dinheiro pelo WhatsApp clonado. Tem gente que pede um monte de coisa. Mas isso confirma são em duas etapas. Só você com o PIN. Quando você ativa o WhatsApp em outro celular ou num computador com um aplicativo, ele vai pedir esse PIN, esse código. E somente você tem. A não ser que você passe para alguém. Isso é, obviamente. Então, assim, para você não ser clonado, ok? Eu tinha deixado desativado a conta aqui em linha do Buzzings aqui de duas etapas só para fazer para vocês verem. Mas já estava ativado, beleza? E o e-mail você pode mudar também. Quando você é clonado o WhatsApp, o povo tenta clonar o seu WhatsApp, você vai receber naquele e-mail cadastrado um código, uma informação. Ó, tal pessoa tentou acessar o seu WhatsApp. Tal pessoa tentou acessar o seu WhatsApp por tal lugar, por tal local, por tal aparelho e assim vai. Beleza, galera? Se você gostou, já se inscreve no canal. Deixa o seu gostei aí que fortalece o canal. E obrigado. Até a próxima. E tchau. 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 O que é isso?